Bom, deixa eu começar esse vídeo com o novo bordão de entrada Turuboo! Turuboo, tô na redinha de copiar as blogueirinhas de Portugal As blogueirinhas Olá Turuboo! Meu, a gente podia ter um unboxing, eu acho O que é um unboxing? Quando as marcas mandam coisas pra gente e a gente abre fazendo vídeo Mano, cerveja! Ô, Hanken, Stella Amster Ô, Budweiser Músicas novas do Tribalistas São maravilhosas Nossa, massa Tá bem massa Verdade Somos comunistas e capitalistas Somos anarquistas Somos o patrão E aproveitam pra ouvir o CD do Tribalistas Um único que tem Sim Porque eu era um cara que não conhecia tanto Tribalistas E depois que eles lançaram as músicas novas Eu fui ouvir as novas e fui ouvir o CD E é tipo, muito foda, né? É muito bom Nossa, o Tribalistas é bem legal E eles fizeram músicas super atuais, assim, com letras incríveis Bom, eu tô num looping ouvindo o logo do Scalini Aham Eu tô ouvindo muito no Pro Pro Alasca Eu tô ouvindo também Que não é muito a nossa pegada Nossa, essa eu vou ouvir É um pop, que elas chamam de pop rural, meio MPB, assim, então... É um pop, vou jogar no lento de cocaricó Que saco era o rock rural É o rock rural, né? Ah, entendi É o poparicó da galera nova É, do século antigo Ah, entendi O For From Alaska É... Cara, eu não sei definir o For From Alaska Porque é um som muito pesado, mas é dançante ao mesmo tempo E também outra coisa que eu gostei no clipe deles De cobra É um clipe muito anos 2000 Muito anos 2000 Assistam É, e a pegada de, tipo, isso De ficar mostrando eles tocando Tipo, meio... Dois tracks Eu acho que Tim Teens também a gente tem um clipe que é assim Nós vamos colocar as referências aqui porque nós somos pessoas que... É isso, a gente... Falamos e mostramos Opa! Opa! Tem mais dois sons que eu acho que vale colocar pra lá Já que a gente... Não, do Novos Aham É... O da Pitch Com a Elsa Soares Que é da Elsa Soares, né? Porque a Pitch deu pra Elsa Soares Que é na pele Que é a música nova E o 5 a Seco Tá soltando umas músicas novas no YouTube também Ultimamente E tem umas que são muito boas Vale a pena também Eu sei que era só chamar Só que não sei seu nome Tem vezes que ouço assim Tão tim-tim por tim-tim A Pitch fala que escreveu a música Ela escreveu a Way Mas assim que ela terminou Ela falou assim Cara, essa música é da Elsa Se ela não fosse tipo pra cantar com a Elsa Ela queria que a Elsa Canceasse assim, né? Sim Que ela pensou muito nela Ela achou isso muito foda E mais foda ainda É ouvir a Elsa recepcionar na Pitch Porque a Pitch tem alguns anos de carreira Mas comparada a Elsa é uma bebê E o respeito que você existe Ouça uma pele Muito massa É duas histórias fortes juntas Dos compositoras e intérpretes Muito foda Observe a face turva O olhar tentado e atento Se essas são marcas externas Imaginem as de Deus A Pitch, meninas Não é só a Lady Gaga e Beyoncé A Pitch também A Pitch é a Elsa Soares É isso E que a Zanéia e a Nira? É Nira? Não, não é só isso É foda, da hora É da hora Mas, né? Um desse é bem pesadão também Exato, é muito bom Mas, enfim Era esse O nosso vídeo de abertura O que mais? A gente tem o tijolo por tijolo do Brausa também Que tá aí É porque a gente tá tanto tempo Sem fazer vídeo Tem tanta coisa pra falar Ah, o que eu ia falar aqui, de todos os autos que a gente tem ouvido nos últimos tempos E a gente tem que guardar uma coisa pra falar a parte, né? Fazer uns vídeos, tipo Mas, vamos lá Individual, tal Era isso A gente queria mostrar o nosso cenário pra vocês E a gente já jogou um pouco de conversa fora Tem muita coisa pra falar E música não acaba É isso aí Bom, daí é aquela coisa Se você curtiu, dá um joia Comenta Siga a gente nas redes sociais Que vai tá tudo aqui embaixo E valeu Se liga na gente Beijos Beijo, valeu Beijo, beijos 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 Beijo, beijos